A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã Irmãos, será o fim da humanidade? Será o fim da Bíblia? Vão recolher as Bíblias nas nossas casas? Vão alterar algo na Bíblia dizendo que ela contém erro? Porque está escrito na Bíblia que não se pode tirar e nem alterar nada, nem acrescentar É o que está ali na Bíblia, traduzida há muito tempo atrás E nessa era moderna, nesse século XXI, há rumores de muitas pessoas querendo mudar o que está na Bíblia Nós quando vemos pessoas aí, irmãos, se aprofundando nas leituras, querendo estudar a Bíblia Uns querem estudar a Bíblia para debater, outros querem estudar a Bíblia para pregar em uma igreja Por isso que a congregação cristã no Brasil não se enquadra nesta parte em que eles dizem Ler a Bíblia para pregar na igreja A congregação cristã no Brasil, irmãos, não é porque eu faço parte da congregação Mas eu vejo que é a única que procura pregar a revelação dada por Deus dentro da congregação A congregação não é aquela em que o homem levanta para pregar e diz Tem que ser assim, Deus vai te ajudar O homem levanta para pregar sobre a revelação do Espírito Santo e diz Sim, Deus manda te falar Ele usa, ele sendo mensageiro de Deus para pregar para a irmandade Para a irmandade saber que da boca dele é Deus que está falando com as almas ali na igreja Ele não falou, irmãos, irmãos, eu hoje estava na minha casa desfoliando a minha Bíblia E pensei, o que eu vou ler para a irmandade hoje na igreja? O que eu vou pregar? Ah, eu acho que eu vou pregar Zaqueu em cima da figueira Que era um homem rico Ali cobrava bastante impostos Até, né Mais do que devia Os pobres ali sofria E quando ele viu Jesus Tendo com ele Irtando com ele Ele se sentiu então maravilhado E prometeu Que se ele tivesse desfraudado alguém Que ele restituía quadruplicadamente Irmãos A Bíblia vocês sabem que vão retirar da gente Eu quando era pequeno Que contavam para mim que a Bíblia iria ser tomada Eu pensava assim Que ia ter alguém do governo Ia ter alguém aí O exército Alguém Que, né O governo federal Iria Colocar fiscais para ir na nossa casa Ali recolher as Bíblias Para nós guardar a palavra de Deus Ler a Bíblia e guardar a palavra de Deus Para não esquecer da palavra de Deus Mas, irmãos Mediante este vídeo Em que esse senhor aí Estava nesta conversa Um vídeo pequeno Que está aí Rodando pela internet Eu acabo tendo A certeza Do que eu sempre pensei Depois, né Logicamente Quando eu era criança A gente achava que era uma coisa Depois a gente vai aí Mentalizando E Percebendo Em que o tempo real Que estamos Tempos da tecnologia Né Era digital Da Inteligência artificial Que está tomando Conta Está clonando Vozes Está clonando Rostos Né, irmãos Essa tecnologia Que está aí Na frente Irmãos Está aí Uma polêmica Sobre um vídeo De um senhor Que pede Para nós Estocar Bíblia A Bíblia Será mudada A Bíblia Então aí Eles vão Colocar Algo a mais Na Bíblia Para que esta Bíblia Seja Adulterada Só que esta Bíblia Está que não pode Acrescentar um J Nem tirar um Tio Ou Retirar Um Tio E colocar um J Não sei qual é A parte aí Que é a Né A ordem Das palavras Mas não podemos Acrescentar Nem retirar O que já Está na Bíblia Se tentarem Colocar Algo na Bíblia Para os cristãos Ali achar Que é verdade Então Eles querem Colocar Coisas De época Coisa E que nós Vemos por aí Que não condiz Com o Evangelho De Cristo Jesus Vamos ver esse vídeo Que vocês vão entender Direitinho Fica comigo Até o final Queridos Vocês vão gostar Ser apresentada A população A nova Bíblia Inclusive desenvolvida Pela inteligência artificial Corrigindo Os erros Que a Bíblia traz Olha que gracinha Os erros Que a Bíblia traz Vocês já corrigiram Os erros Que a Bíblia traz Suprimiram Suprimiram Textos Colocaram Textos Então Quem comprou Bíblia Comprou Bíblia Daqui a pouquinho Você não vai mais Comprar a Bíblia É isso que a gente está falando A inteligência artificial Está mudando Muita coisa Vão colocar Nova Bíblia Corrigida Conforme ele disse Os erros Mas que erros São esses Que a Bíblia Do começo De Gênesis Apocalipse Não tem erro Erro que o povo Os estudantes Os teólogos As pessoas Que estudam Que acham Que tem erros Na Bíblia Agora Quais serão Esses erros Irmãos Vamos prestar Atenção Nesses erros Que para eles São erros Mas para nós É a palavra de Deus São os preceitos Irmãos O que eles devem Colocar nessa Bíblia Para que a pessoa Acha que a Bíblia Né Seja cômodo A muitas pessoas Para que as pessoas Ver na Bíblia O que está escrito Na Bíblia Para dizer Eu estou pela Bíblia Mas o que eles vão Colocar nessa Bíblia Quais são esses erros Que eles vão tirar Como diz esse senhor Quem comprou Bíblia Comprou Bíblia Que a Bíblia Vai ser mudada Irmãos Vai ser mudada Então sugiro Que você faça Estoque de Bíblia Mais do que isso Sugiro que inclusive Você leia a Bíblia E guarde a Bíblia Porque daqui a pouquinho Vão te convidar A você entregar Sua Bíblia Inclusive Por que? Porque ela fala De uma relação Do homem Com o criador Aonde Esse criador Desaprovou A conduta Desse homem Meu Deus Olha só Então eu não quero saber Que esse cara Pode me matar Eu não vou morrer Eu não quero saber Que ele vai me jogar praga Eu vou resolver As pragas todas Eu vou mudar O processo genético Eu vou mudar O processo da natureza Eu vou Até os portões Dos céus Para me mostrar Na condição De quem se rebelou Contra ele Elon Musk Disse que está Liberando Uma rebelião Até o portão Dos céus Tempo difícil Simons Na terra Tempo difícil Se a pessoa Vê Que na bíblia Tem algo Em que O que ele Pratica Aquele algo Está condenando Aquele algo Ali está dizendo Que não Herdará A vida eterna Perguntaram Perguntaram Para um pastor Esses dias Pastor Hernandes Sobre a salvação Da vida eterna Se todo cristão Vai ser salvo Se ele Acreditava Na salvação Da vida eterna Ele simplesmente Respondeu Aqueles que Estavam Aqueles que estavam Dentro das igrejas Sendo Das igrejas Como Uma pessoa Comum Ou Um líder Um pastor E saíram Da igreja Ele citou Aquela parte Da bíblia Se saíram Do meio De nós Não era Para estar ali Não permaneceu Irmãos É difícil Essas coisas Mas nós vamos ver Muitas coisas Nós vamos ver Muitos líderes Estou falando De congregação Outras religiões Saindo De suas igrejas Irmãos E aí Formando Outras Denominações Que venham Contra O próprio Evangelho Das igrejas A gente vê aí Na congregação Homens Que estavam Na frente Do povo Pregando Evangelho Pregando A salvação De vida Eterna Pregando As profecias Que Deus Dava E hoje Simplesmente Estão banalizando Tudo Dizendo que Estava meio Acuado Ali que Tinha que pregar O que o homem O que o Ministério Queria Que na realidade É mentira Porque se o homem Tem A frente Do púlpito E é um homem Revestido por Deus E Deus dá Para o homem O outro O homem Não pode Não pode Interferir A não ser Que ele esteja Pregando Heresias Que esteja Pregando Outro tipo De salvação Que tem Irmãos aí Que graças a Deus Já saíram Já saíram Da igreja Que estavam Lendo Livro De bruxaria Livros É É É Allan Kardec Né Não deu nada Contra os espíritas Mas eles Estavam querendo Trazer A doutrina Demônios A doutrina De alma De alma Por isso que antigamente a gente achava, vão tomar as bíblias nossos, nós vamos ter que se refugiar pelas montanhas, mas o anticristo virá. E a bíblia vai ser tomada, não o livro, mas as palavras vão ser retiradas do próprio livro, em que você não vai poder usar esse livro. Que esse livro vai te levar para o inferno. E olha, infelizmente, eu tenho que falar isso, foi na época que eu pensei, lembra quando houve aquele boato? Foi em Taubaté, umas escolas em que entraram no Ministério Público, alguns professores, ali para retirar a palavra, olha só. O ensino religioso, o Pai Nosso, de não rezar mais sobre igreja nenhuma, religião nenhuma na escola, foi proibido. E o que aconteceu depois dessa proibição, que aconteceu mortes em escolas, Porque o nome de Deus tem que ser glorificado nos quatro cantos da terra, irmãos. Não pode calar a glória ao nosso Deus. Irmãos, esse vídeo é bem claro, o que esse senhor falou. Ele falou de um jeito, estoque em bíblia, que a verdadeira bíblia vai ser mudada pela inteligência artificial E pelo aqueles que estão querendo aí, simplesmente, editar o seu destino. Mas as palavras em que nós ouvimos, em que está na bíblia, mesmo sendo tirado, essas palavras, Os que cometer os erros, e estiver fora da palavra de Deus, que nós vamos ter gravado os erros que não pode ter, Irmãos, mesmo eles escrevendo outras palavras no lugar, mas vai ser condenado. Reveja de novo esse vídeo na fala desse senhor, que vocês vão entender direitinho. Tá bom, irmãos? E vamos ficar aqui com o restante de um vídeo do nosso irmão Cláudio Massola. Ele visitou uma obra de uma igreja no Mato Grosso do Sul. Os irmãos aí pedindo, né, pra irem ajudar. Teve uma pessoa que falou, cadê o povo da construção? Irmãos, eles estavam no culto dentro da obra, da igreja fechada, o irmão atendendo o culto. Não ia ter ali ninguém pra trabalhar na hora do culto que fizeram. Até falo que o irmão Cláudio Massola só atende em lugares chiques, em lugares onde tem bastante gente rica. Eu estou vendo essa igreja aí, que é uma igreja em obra, em construção, e o irmão Cláudio Massola está ali atendendo o culto, na maior simplicidade. Então a gente vê aí, em que muitos que criticam, aí, já estão aí na mente deles essa maldade. Fiquem todos na Santa Paz de Deus e comentem. O fim da Bíblia vai ser retirada das nossas mãos ou as palavras de dentro da Bíblia vai sumir? Eles vão colocar outras palavras pra divirtuar os que estão no Evangelho de Cristo. Comentem o que vocês acham sobre esta parte que é bem importante, irmãos. Porque nós estamos na geração do arrebatamento, irmãos. E daqui pra frente, só Deus nas nossas vidas. Fiquem todos na Santa Paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos, do Grupo da Construção da Nova Regional de Dourados do Mato Grosso do Sul. Pra vocês que estão nos vendo aí em todo o Brasil e em outras nações também. Estamos aqui hoje nesse dia 7 de julho de 2023. Aonde tivemos aí o privilégio de estar junto com os irmãos de São Paulo, nosso irmão Cláudio Marçola também. Com esse privilégio aqui com os demais irmãos da região e de outras localidades. Veio aqui visitar o nosso pátio da nossa nova regional. Aonde está sendo construída a nossa congregação aqui, irmãos. A região inteira contribuindo, ajudando, colaborando. E você está convidado pra vir trabalhar nesse final de semana e no demais final de semana também. Contamos com a presença de todos e que Deus abençoe a todos com a paz de Deus. Amém!